Os meus caros amigos touro, ora bem, tourinhos para vocês, este mercúrio ele está a passar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E normalmente o que acontece é que vocês são pessoas que são muito sensíveis, têm uns feelings muito fortes em relação às pessoas que vocês conhecem e às vezes o que acontece é que vocês veem o lado bonito das pessoas, veem o lado maravilhoso que elas são, a alma delas, e esquecem-se que às vezes elas não estão a manifestar exatamente esse lado bonito, elas estão um bocadinho atrasadas, digamos assim, em relação aos potenciais que estão dentro delas. E como vocês só veem o lado bonito e depois mais tarde acabam por não o encontrar na realidade, vocês vão se desiludir com as pessoas. E este mercúrio retrógrado pode-vos estar a dar também algumas desilusões com pessoas à vossa volta, amigos, grupos e conhecimentos, exatamente para vocês começarem a ter um bocadinho mais de cuidado na maneira como vocês lidam com eles, na maneira como vocês lidam com os feelings que vocês têm em relação às pessoas, principalmente no que toca na comunicação, na maneira como vocês transmitem a informação aos outros ou recebem a informação dos outros, ok? Por isso, prestem bastante atenção àquilo que vos acontece, mesmo que não seja assim muito simpático, mesmo que seja um bocadinho mais de desilusão. Lembrem-se sempre que é para vocês terem os pés mais assentos na Terra, para vocês perceberem mesmo como é que as pessoas são e para vocês poderem aprender muito com estas, desde às vezes até com estes defeitos que as pessoas têm, será importante para o vosso próprio crescimento, ok? Então, prestem atenção, aproveitem bem este mercúrio retrógrado.